O que você tá arrumando aí, seu velho? Arrumando aqui, eu tô arrumando, arrumando. Agora? Ué, mas eu que tenho que levar essa bagagem? Sim, por que não? É? Por que? Não são direitos iguais? São. Então acabou. Ué, mas amanhã não tá isso hoje? É, direitos são iguais, não é? Se eu for carregar a carga, não ia ter que carregar a carga também. Não é direitos iguais? Apesar que, eu tô dizendo isso, mas eu não faço isso porque eu sou casada há 30 anos. Então eu sou cabeça. Verdade. Eu sou cabeça, então eu tenho que tomar a frente. Olha, gente, seu velho tá aqui, ó. Ó, vou passar a câmera pra ele. Olha o pôr do sol, que bonito. É isso daí, pessoal. Ó, brincadeiras à parte, né? Mas, mas, é... Igual hoje, é. Eu não vou, vou, vou nem entrar nesse mesmo. Nesse assunto. Deixa esse assunto, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos mostrar o que interessa pro pessoal, né? Olha, gente, que lindo lugar. O que eu acho assim, o casal, é casado, claro. Tem coisa que eu faço, você não faz. Sim. Tem coisa que você faz, eu não faço. Tipo assim, lavar louça. Eu não sou muito fã de lavar louça, não. Verdade. Eu não, eu sou sincera, não gosto. Sim, sim. Mas eu gosto de cozinhar. É verdade. Gosto de lavar roupa, estender roupa, eu não gosto. Eu já gosto. E eu não gosto. Beijo. Beijo.